No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, vinte e quatro de julho de dois mil e dezoito. E hoje é o dia do calouro. E nesse mesmo dia, em mil oitocentos e oitenta e três, cento e trinta e cinco anos, o município de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, tornava-se a primeira cidade da América Latina a ter iluminação pública. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchete Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, planeja projeto para tratamento de esgoto na Zona Oeste. Programa Leblon Presente chega às ruas do bairro em agosto. Entrada de turistas no Brasil cresce oito por cento este ano. Número de indenizações pagas às vítimas de acidentes de trânsito registra queda no primeiro semestre. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda caçar acesso à informação de ex-diretores da CIA e do FBI. E a União Europeia planeja pagar seis mil euros por cada refugiado acolhido. Grande Jornal Rio Notícias, locais. De acordo com o Ministério Público Estadual, o sucessivo aumento dos gastos da Prefeitura do Rio, com o pagamento da folha de pessoal, compromete sua capacidade de administrar a cidade e de fazer investimentos. Em 2017, primeiro ano do atual prefeito Marcelo Crivella, o gasto subiu para 12 bilhões e 500 mil reais, segundo o relatório do Laboratório de Análise de Orçamentos e Políticas Públicas do Ministério Público do Rio. O gasto de pessoal da capital do estado chegou a 52,88% da receita corrente líquida, muito próximo do limite legal de 54%, que é previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Já os investimentos de 2013 para 2017 caíram de 3 bilhões de reais por ano para 1 bilhão. A Companhia Siderúrgica Nacional pode ser multada em até 300 mil reais por emissões de materiais poluentes na atmosfera de Volta Redonda, no sul fluminense. Em nota, o Instituto Estadual do Ambiente afirmou ter destacado um alto de constatação que pode gerar infração, depois de ter enviado técnicos à usina Presidente Vargas, em decorrência das emissões e das denúncias feitas. O órgão também adiantou que um novo termo de ajustamento de conduta está sendo elaborado, obrigando a Siderúrgica a investir cerca de 400 milhões de reais na modernização dos equipamentos de controle de emissões de substâncias poluentes no ar. O prefeito Marcelo Crivella vai lançar uma parceria público-privada para a concessão do sistema de esgotamento sanitário em 19 bairros da Zona Oeste. A comissão terá o prazo de 10 dias a partir desta terça-feira para analisar e atualizar o trabalho de duas empresas que elaboraram os estudos em 2015. O resultado da análise será publicado no Diário Oficial e discutido em uma audiência pública. Será lançado o edital para a formação da parceria, que vai escolher as empresas que vão cuidar do saneamento da Zona Oeste. Dentre os bairros serão beneficiados com o tratamento e coleta de esgoto Cidade de Deus, Freguesia, Jacarepaguá, Pechincha, Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Vila Valqueire, entre outros. O Leblon Presente, programa nos moldes do Segurança Presente, deve chegar às ruas do bairro da Zona Sul em agosto. A iniciativa é uma parceria entre a Associação Comercial da área e o Governo do Estado. A Associação de Moradores vai ficar responsável pela captação dos recursos junto aos empresários para viabilizar o projeto, que custa cerca de 10 milhões de reais por ano. Ao todo, 124 agentes, que podem ser policiais civis e militares e também profissionais egressos das Forças Armadas, vão fazer o patrulhamento do Alto Leblon até a Avenida Borges de Medeiros. Um diferencial do Leblon Presente será o uso de 95 câmeras, em ruas do bairro e um aplicativo de celular, em que a vítima de um crime pode se comunicar com os agentes do programa. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O Centro Cultural Banco do Brasil recebe, nesta quarta-feira, o último show do projeto Música no Museu. O Grupo Vitória Regia começa o show ao meio de meia e três clássicos brasileiros. A iniciativa tem por objetivo a formação de plateias e estimular a música de concerto, sendo realizado em diversos museus e centros culturais da cidade. O ingresso custa R$ 20,00 a inteira e R$ 10,50. O CCBB fica na Rua 1º de Março, nº 66, no centro. Com lugar garantido na discografia essencial da MPB, o álbum Pérola Negra do cantor Luiz Melodia vai ser a atração do projeto Música das Sete. O cantor Pedro Luiz interpreta Luiz Melodia e apresenta o repertório do disco que influenciou decisivamente suas escolhas musicais. No show, vão ser apresentadas músicas como Vale Quanto Peça e A Romântica Magralinha. O espetáculo acontece no Teatro Riachuelo, que fica na Rua do Passeio, nº 38, no centro, às 7 da noite, desta terça-feira. Figura ilustre da velha guarda da Portela, o Monarco, celebra seus 85 anos do espetáculo inédito, comemorar e agradecer no espaço BNDES gratuitamente para todo o público. Com participação do cantor Maclay Matos e de um time de músicos, vão ser apresentadas composições próprias e de outros mestres, como Paulinho da Viola e Manasseia, nesta quinta-feira, às 7 da noite. O espaço BNDES fica na Avenida República do Chile, nº 100, no centro. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria no dia do evento, a partir das 6 da tarde. O Museu de Astronomia e Ciências Afins abriu inscrições para o primeiro concurso cultural de fotografia do museu, que vai expor fotos dos três finalistas campeões de cinco categorias, sendo elas acervo, patrimônio arquitetônico, céu noturno, rede social e uma categoria específica para os funcionários da instituição. As imagens dos campeões vão aparecer para o público durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2018, em outubro. Os interessados têm até o dia 15 de agosto para se inscrever no site www.maiste.br, onde eles devem preencher o formulário de inscrição e anexar a fotografia concorrente. E essas foram as novidades do Cultura do Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro, temperatura estável, umidade relativa no ar 90%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Um grupo de 131 venezuelanos solicitantes de refúgio ou residência no Brasil foram transferidos de Boa Vista, capital de Roraima, para abrigos em outras quatro capitais do país. O embarque dos venezuelanos foi feito em um avião da Força Aérea Brasileira. 50 imigrantes serão recebidos pela Organização Aldeias Infantis SOS de Brasília, enquanto 36 serão abrigados na Casa de Acolhida Papa Francisco, no Rio de Janeiro. Mais 24 irão para o Centro Pastoral do Migrante, em Cuiabá, e a Casa do Migrante Missão Paz, em São Paulo, abriu vaga para 21 venezuelanos. Segundo a Casa Civil, responsável pela coordenação do processo de interiorização dos venezuelanos, todos eles foram vacinados e submetidos a exames de saúde. O Ministério da Indústria e Comércio Exterior informou nesta segunda-feira que a balança comercial parcial de julho registrou um superávit em US$ 3,967 bilhões. O resultado abrange o período entre 1º e 22 de julho. Somente na terceira semana do mês, a balança registrou um superávit de US$ 1,516 bilhões. A média diária das exportações das três primeiras semanas de julho aumentou 20,4% se comparada à média diária das três primeiras semanas de julho de 2017. Nesse período, aumentaram as vendas de produtos básicos, principalmente o petróleo bruto, soja em grãos, minério de ferro, farelo de soja, além de carnes, bovina e de frango. A entrada de turistas estrangeiros no Brasil aumentou 8% no primeiro semestre em comparação com o igual período de 2017. É o que mostram os números preliminares compilados pelo Ministério do Turismo. Na avaliação de especialistas, se esse ritmo de crescimento continuar nos próximos meses, a marca de 7 milhões de visitantes do exterior chegando ao país poderá ser atingida pela primeira vez na história. A alta verificada no primeiro semestre é justificada pela grande entrada de vizinhos sul-americanos, principalmente argentinos, na temporada de verão e também pela implantação do vício eletrônico para norte-americanos, canadenses, japoneses e australianos. De janeiro a junho desse ano foram pagas as vítimas de acidentes de trânsito no país 169 mil e 18 indenizações do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o seguro DPVAT. O resultado do primeiro semestre foi divulgado nesta segunda-feira pela seguradora responsável pela administração do seguro no país. Os números mostram uma redução de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o boletim estatístico do semestre, os casos de invalidez permanente lideraram as indenizações no período, com 70% do total. O resultado ficou 18% inferior ao de igual semestre de 2017. No Rio de Janeiro, 11 horas, 35 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. Na cidade de Londres, no Reino Unido, uma empresa criou o Smart Ride, um aplicativo que direciona motoristas de ônibus a pontos de transporte público onde tem passageiros. A ideia do app quebra o que os ônibus tradicionais fazem de seguir presos a uma rota. Estes veículos só rodam conforme a demanda. Assim, não precisam circular vazios ou passar por pontos desertos apenas para cumprir a tabela. Já o Facebook e o Instagram vão começar o bloqueio de acesso a redes sociais de usuários com menos de 13 anos. Essa medida já estava no aguardo e pode trazer reflexos sobre os anunciantes. Para que a empresa consiga os dados corretos desses usuários menores, tanto o Facebook como o Instagram vão exigir que seja enviada uma prova que o próprio usuário tem idade superior a 13 anos, com uma carteira de identidade emitida pelo governo. Pesquisadores da Universidade de Kott, na Turquia, descobriram que é possível fabricar lâmpadas de LED que geram o dobro de luminosidade consumindo a mesma quantidade de energia que os modelos atuais. Além disso, segundo os cientistas, fazendo a troca do sistema de iluminação para as LEDs com pontos quânticos poderia reduzir o consumo de luz em 50%. A tecnologia pouparia o equivalente à produção de eletricidade de 230 usinas a carvão de 500 megawatts. Porém, não existe uma data prevista para os frutos do estudo chegarem ao consumidor final. Os cientistas trabalham para ampliar a capacidade dos protótipos. Uma pesquisa de cientistas da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, determinou que as condições na superfície da Lua foram suficientes para suportar formas de vida há 4 bilhões de anos. Sobre essa época, o grupo comprovou que o satélite liberou grandes quantidades de gases voláteis superaquecidos. Essa desgaseificação poderia ter formado poses de água líquida na superfície lunar e uma atmosfera densa o suficiente para mantê-la há milhões de anos. Esse fenômeno, junto com o vapor de água encontrado, podem justificar um possível corpo lunar que foi habitável, segundo pesquisadores. E essas foram as novidades da ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais. Até a próxima, Bruna Moura. Até a próxima, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje, RENEM 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 3,7824 para a compra e R$ 3,7831 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,4316 para a compra e R$ 4,4337 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de junho medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de 1,87%. E a Bovespa opera em alta, de 1,10%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Um estudo recente apontou que 69% dos franceses vão viajar este ano durante as férias de verão do hemisfério norte, entre os meses de julho e agosto. Além de ser um recorde que não era batido desde 2012, os números colocam os moradores do país no topo da lista dos europeus que mais viajam nos dias de calor. O estudo do Instituto Ipsos aponta que a França ultrapassou Áustria, Suíça e Reino Unido, onde cerca de 66% dos moradores escolhem passar férias em outras cidades. De acordo com o mesmo estudo, 57% dos franceses não deixam o território nacional durante o verão. Entre eles, 60% escolhem o litoral como destino. O incêndio que ameaça o Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, avançou neste último final de semana. E, de acordo com o site Insweb, a situação é tensa em razão da previsão do tempo quente e seco para esta semana. O incêndio foi batizado de Ferguson e destruiu mais de 13.600 hectares, de acordo com o último balanço. Apenas 13% do fogo foi controlado. Mais de 3 mil bombeiros foram mobilizados para combater as chamas, que estão afetando a Floresta Nacional de Stanislau e ameaçam o Parque Nacional de Yosemite, localizado a leste do incêndio. E o parque turístico permanece aberto ao público. Mas em várias áreas ao redor, as autoridades emitiram uma ordem de evacuação obrigatória. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, afirmou que o presidente norte-americano, Donald Trump, está buscando maneiras para retirar as credenciais e autorizações de segurança de seis ex-autoridades da inteligência e da segurança do país. Entre os envolvidos nesta retirada estão o ex-diretor das Informações Nacionais, entidade que coordena os vários serviços de informações, James Klepper, o ex-diretor da Agência Central de Informações da era Obama, John Brennan, e do diretor da Polícia Federal, Jim Comey. Sanders acusou essas pessoas de terem politizado, em alguns casos, se beneficiar monetariamente das suas credenciais de segurança e serviço público, bem como de fazerem acusações sem fundamento contra Trump. E a União Europeia estuda oferecer a seus Estados-membros seis mil euros por cada migrante forçado, resgatado no Mediterrâneo e acolhido no país, A medida é uma forma de incentivar todos os integrantes do bloco a mostrarem solidariedade. De acordo com a imprensa britânica, a proposta será apresentada pela Comissão Europeia nesta terça-feira. Entretanto, o pagamento seria limitado a um número máximo de 500 pessoas. Essa cifra, multiplicada por 28 Estados-membros, corresponde a apenas 26,3% dos 53.269 deslocados externos, que já cruzaram o Mediterrâneo até a Europa em 2018. No Rio de Janeiro, 11 horas, 41 minutos. Giro de Repórteres Brasil encerra primeiro semestre com 63 milhões de consumidores inadimplentes. E o repórter Marques Ana Ujo tem mais informações. A maioria dos brasileiros não conseguiu manter as contas em dia na primeira metade de 2018. Segundo pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, 63,6 milhões de consumidores terminaram o primeiro semestre inadimplentes por conta de atrasos no pagamento de contas. O número representa 42% da população adulta de todo o país. Quando a comparação é feita entre junho deste ano e o mesmo período do ano passado, o avanço apontado foi de 4,07%. Essa é a nona alta seguida na série histórica do indicador. O aumento da inadimplência também é notada na passagem de maio para junho de 2018, sem ajuste sazonal, quando houve elevação de 0,61% no volume de consumidores com contas a pagar. O levantamento mostra que houve alta no volume de inadimplentes em todo o Brasil. O destaque foi para a região sudeste, onde o crescimento foi de 9,88% em junho em relação ao mesmo período do ano passado. Em seguida, aparece o nordeste, com alta de 4,81%. Centro-oeste e sul aparecem na sequência com 2,82% e 2,13% respectivamente. E, por fim, a região norte, que registrou avanço de 2,02% no volume de inadimplentes. Mais da metade das pendências em aberto são com bancos e instituições financeiras. Dívidas bancárias, como cartão de crédito, cheque especial, financiamentos e empréstimos, por exemplo, foram as que apresentaram a maior alta no último mês. O crescimento foi de 7,62% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Contas como água e luz representaram 6,69% no volume de atrasos de pagamentos. Já contas de telefone, internet e TV por assinatura aumentaram 3,57% em junho de 2018. Por outro lado, as compras feitas no boleto ou crediário no comércio foi o único segmento que registrou queda na quantidade de atrasos. O recuo, nesse caso, foi de 9,24% em junho. As informações da pesquisa foram verificadas nas capitais e interior de 26 estados e o Distrito Federal. A margem de erro dos números é de aproximadamente 4 pontos percentuais, enquanto o índice de confiança chega a 95%. Reportagem Marquesan Araújo. Novo período para o saque do abono salarial 2016 começa nesta quinta-feira. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. O prazo para o pagamento do abono salarial ano-base 2016 foi prorrogado e agora os trabalhadores vão poder sacar o dinheiro a partir desta quinta-feira. O pagamento do abono do PIS-PASEP teve início no dia 27 de julho do ano passado e terminou no último dia 29 de junho. Porém, foi aberto um novo período pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e esse benefício vai ficar disponível até 30 de dezembro. Este é o terceiro ano consecutivo em que ocorre prorrogação. Tem direito ao abono salarial quem trabalhou formalmente por pelo menos um mês em 2016, com remuneração média de até dois salários mínimos. O valor que cada trabalhador tem para sacar depende de quanto tempo ele trabalhou. Então, quem trabalhou o ano todo recebe o valor cheio do salário mínimo, que é R$ 954. Quem trabalhou por apenas um mês recebe o valor mínimo, que é de R$ 80. No total, quase 2 milhões de trabalhadores não retiraram os recursos e o valor ainda disponível chega a mais de R$ 1,4 bilhão. Lembrando que aquelas pessoas que trabalharam em 2016 na iniciativa privada e que é vinculada ao Programa de Integração Social, o PIS, deverá sacar o dinheiro nas agências da Caixa Econômica Federal. Se você quiser saber se tem algo a receber, é preciso fazer a consulta pessoalmente, pela internet ou no telefone 0800 726 0207. Agora, os funcionários públicos vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, deverão sacar o dinheiro no Banco do Brasil, que também fornece informações pessoalmente pela internet, e pelo telefone 0800 729 0001. Além do tempo de serviço, para ter direito ao abono de 2016, o trabalhador deve estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais. Vale lembrar que o pagamento do benefício referente ao ano base 2017 também começa nesta quinta-feira. Segundo o calendário, aqueles que nasceram de julho a dezembro vão receber o benefício ainda este ano. E aqueles que nasceram entre janeiro e junho só vão poder sacar o dinheiro no ano que vem. Reportagem Cíntia Moreira. 13º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo homenageia cineasta brasileiro. E a repórter Sara Rodrigues tem mais detalhes. A programação do 13º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo está aberta para convidados a partir desta quarta-feira. O evento, que vai até 1º de agosto, tem como objetivo levar ao público a produção de cinema recente de 11 países da América Latina. A ideia é também apresentar os idealizadores desses projetos que, segundo os organizadores, não têm espaço nos cinemas brasileiros. De acordo com o cineasta e curador do festival, Francisco César, a importância de exibir esses filmes no Brasil está relacionada às proximidades entre essas culturas. A cultura das sociedades latino-americanas, elas têm muita semelhança com o Brasil. Então, discussões que aconteçam nesses países, essas discussões têm a ver com o que acontece no Brasil. A hora que a gente assiste filmes da Colômbia, ou do Chile, ou da Argentina, ou do México, a gente percebe aspectos dessas sociedades, seja aspectos culturais, sociais, políticos, econômicos, que têm muita semelhança com o que acontece no Brasil. Dessa vez, entre os 77 filmes exibidos, um deles homenageia Jefferson D., um cineasta que lutou por direitos e espaço para pessoas negras no Brasil. O filme, dirigido por ele, chama-se Correndo Atrás, e foi produzido em maioria por profissionais negros. Ele será parte da abertura do festival no Memorial da América Latina, em São Paulo. Para outras informações, acesse o site festelatinosp.com.br. Reportagem, Sara Rodrigues. Procedimentos relativos a presas grávidas e lactantes devem ser padronizados. Mais detalhes com o repórter Storne Jr. Até o final de agosto, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, deverá estabelecer diretrizes e padronizar o atendimento e a custódia das presas grávidas, das lactantes e de seus filhos em fase de amamentação no sistema prisional, visando a proteção de seus direitos. A iniciativa é resultado das visitas realizadas pelo CNJ a estabelecimentos penais que custodiam mulheres nessa condição em todo o país. Durante a vistoria do CNJ, foi constatada que a ausência de procedimentos padronizados tem afetado direitos básicos das mães e das crianças. A ideia é que as práticas sejam unificadas em todos os estados, desde a detecção da gravidez da mulher privada de liberdade até o momento em que as crianças vão para o convívio da família. Sob a coordenação da juíza auxiliar da presidência do CNJ, André Mara dos Santos, um grupo de trabalho formado por juízes de direito, integrantes da administração penitenciária dos estados, profissionais de psicologia e assistência social e representantes da sociedade civil organizada, analisou vários documentos e normas que regulam o assunto. O grupo deve apresentar uma proposta de regulamentação que seja compatível com a legislação em vigor, entre elas as regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, regras de Bangkok e ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ao Estatuto da Primeira Infância. Entre janeiro e maio deste ano, foram visitados 34 estabelecimentos penais em 26 unidades da federação. As visitas ocorreram por determinação da presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que tem procurado adequar a atuação do judiciário a perspectiva de gênero e dar visibilidade a essa questão no sistema prisional. Reportagem Storne Júnior. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marsalis. E o Neymar fica de fora da lista dos melhores do mundo, Adriano? Pois é, era inevitável isso acontecer, né, Claudio Soares? Bom dia para você, antes de tudo. Oi, bom dia, bom dia, meninos. Bom dia, Mirosmar, bom dia a todos que acompanham o programa. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar desse assunto, né, Neymar Fora, do Top 10, que para mim já era esperado e justo. Sim, bem justo, por sinal, né. A FIFA acabou de divulgar na manhã desta terça-feira a lista dos 10 que vão estar no prêmio FIFA The Best, que é o melhor, os melhores do futebol mundial. Nessa lista estão nomes como Cristiano Ronaldo, Deborini, Griezmann, Hazard, Harry Kane, Imapé, Messi, Modic, Salah e Varane. O Varane é que foi a minha surpresa, sim. Sim, eu acho que foi mais para destacar a seleção francesa, que foi campeã mundial. Ele ganhou também a Copa do Mundo, né. É, também, então ele está na lista. Eu acho que isso responde um pouco. Mas era de se esperar nem pela atuação dele na Copa do Mundo, mas pelo fato de ele ter ficado boa parte da reta final da temporada europeia lesionado. Ele ficou três meses fora do Paris Saint-Germain. Sim, ele perdeu toda a temporada. Perdeu a participação dele naquele jogo com o Real Madrid, a campanha dele no título da Copa da França. Ele só jogou o primeiro jogo, o segundo e por fora. Sim, sim. Então, eu acho que é bem mais justo. A gente está até comentando aqui sobre a situação do Neymar, que muitas vezes ele é... A situação dele é sempre tentando contornar com o pai, né. É boa parte da situação, todos os problemas... É um erro dele. É futebolísticas e midiáticas que acontecem com o Neymar, boa parte da influência do pai dele, que é bem lamentável que isso reflete também de ele estar fora dessa lista dos dez jogadores, melhores jogadores do mundo, né. Correto. Na verdade, ele tem o pai como empresário e não está dando muito certo, porque ele está botando muito esse encargo do que acontece com ele, para falar para o pai, pensa para o pai, ele mesmo não vem a público falar. No máximo que ele faz é... Escreva uma notinha no Instagram dele, que é muito pouco. É mais do mesmo. Um jogador de 26 anos. É mais do mesmo. E principalmente, a gente não está falando nem mesmo de um garoto de 21, de um homem de 26. Você acabou de citar. Ele não evoluiu. Não evoluiu. Isso é lamentável. Ele tem agora essa oportunidade. Eu acho que essa lista, de ele estar fora desta lista, já é um alerta para ele ter esse amadurecimento, para ele ter um bom rendimento no Paris Seus Mãos, para quem sabe ele merecer estar nessa lista na próxima temporada, né, Miro? Correto. Então, agora para ele é correr atrás. É o que tem que falar agora. Sim. Vamos destacar também do futebol feminino, que mais uma vez a Marta está na lista das melhores jogadoras do futebol mundial. Mais de dez anos. Isso, é a décima quarta vez que ela está concorrendo. Ela foi divulgada a lista também na manhã de hoje. Essa lista tem nomes como a Bronze, que atua na seleção inglesa, a Horror, que atua na seleção dinamarquesa, também tem a norueguesa Horgebert, a francesa Anri, ou Anri, se vocês preferirem. Parente do Tcherry, Anri. Pois é, lembrei dele. Foi a primeira coisa que eu pensei. A da seleção australiana tem a Kerr, a Kumagi, que é da seleção japonesa, Kumagi, melhor dizendo. Marozan. Campeão do mundo, ela é japonesa. É, atual campeão mundial. E lembrando que também vai ter mundial na França, no futebol feminino, em março do ano que vem. A gente vai destacar também. Marozan, que é da seleção alemã. Temos também a... Campeão olímpica. Sim, a norte-americana Ray Pong, e a francesa Renat. Então essas são as listas das dez jogadoras que estão aí concorrendo ao melhor jogador do mundo, que deve ser divulgado no mês que vem. É tão louvável, né? Futebol feminino sem apoio nenhum, não tendo nada. O pessoal só fala de futebol, só fala dos masculinos, esquece do feminino. E tem a Marta aí, 14 anos seguidos, disputando o prêmio de melhor jogadora do mundo. E ganhou cinco vezes, que também já é uma coisa para glorificar de pé para um país que está com uma estrutura péssima no futebol feminino. É isso que eu ia abordar. É o reflexo do descaso, que é não só da parte pública, mas também da parte privada, em relação aos investimentos no futebol feminino. Tanto é que não só nessa categoria, mas em outros esportes, os atletas resolvem recorrer a outros países para ter um melhor desempenho e depois recolher essa glória de uma conquista tanto mundial quanto olímpica. E acaba a gente fica com aquela análise, pô, a gente não investe, a gente tem que passar a investir. É sempre o mesmo discurso, mas não sai do mesmo. Eu acho que a saída para o futebol feminino, no caso, tinha que ser fazer igual o vôlei. Botar as empresas privadas para disputar o futebol com marcas, igual como tem bastante no vôlei feminino. Por quê? Os clubes que disputam o futebol masculino, a maioria estão endividados. A maioria está com aquele profute, que é tipo como se fosse um financiamento para você pagar aos pouquinhos a dívida que tem com a União. Todos estão envolvidos nisso. Todos. Pense nos 12 grandes clubes do país, todos estão envolvidos. Exceto a Chapecoense, o restante está tudo envolvido em dívidas. Então não tem condições de manter uma seleção feminina. Manter o esporte olímpico no sinal, né? É, por sinal o esporte olímpico a maioria só mantém porque ganha meio com isenção fiscal do governo federal. Exato. Entendeu? Só por isso, porque senão nem botava, só ficaria com o futebol. Pois é. Então é triste, né? Só para cumprimentar, a saída para o futebol feminino é esse, tentar a iniciativa privada. Pois é, vamos sair então um pouquinho, voltar, sair do futebol feminino, indo para o futebol masculino, mais exatamente dos clubes cariocas. Temos o Vasco da Gama, que já está no Equador, onde amanhã, às sete e meia, enfrentar a Liga Deportiva Universitária pelo primeiro jogo. A LDU. Isso, a LDU. Pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O Vasco anunciou também ontem que o Paulão não faz mais parte da lista do... Surpreendente. É, ele pediu rescisão com a diretoria. É um alívio, portanto, para ele, que estava se ofendendo da pressão por parte não só da torcida... Ele vai voltar para o Inter, no caso? É, a tendência é que ele volte para o Internacional no Colling e tem contrato ainda até o final da temporada. É, que ele estava emprestado pelo Internacional Vasco e ele não é querido nem em São Januário e nem no Beira-Rio, né? É, vamos ver como vai ser o desfecho dele. E entre os cariocas que vão disputar amanhã o Campeonato Brasileiro temos duas equipes a entrar em campo. O Fluminense joga 7x6 com o Palmeiras no Maracanã. Para essa partida o técnico Marcelo Oliveira vai ter o desfoque de quatro jogadores. Nossa! O Léo, Richard, o Dodi e também o Sornosa e também alguns jogadores estão voltando que é o caso do Douglas que se recuperou e também o do volante Matheus Norton. Ele também estava... foi suspenso no jogo contra o Sport. Ele já está de volta aos comandados do técnico Marcelo Oliveira. E o Flamengo que, se informações dão conta de que o clube já acertou as pendências com o CSKA Moscou e está próximo de anunciar o Meia-Vintinho. Uma caloça novela que já está virando uma série gigante. Sim, já há uns dois anos. Já há uns dois anos. Em relação à equipe que entra em campo contra o Santos o time viaja na tarde de hoje para o litoral paulista para fazer o treinamento lá na Vila Belmiro para o jogo que acontece às 9h45. Essa partida que é válida pelo Campeonato Brasileiro. Então, o Fluminense, no caso, contra o Palmeiras é um jogo que vai precisar demais da torcida que o jogo é difícil, cheio de desfalque com uma equipe que é das favoritas para ganhar o campeonato. Já o Flamengo com o Santos. Santos que demitiu o Jair Ventura, que treinou o Botafogo no passado, que por sinal a torcida invadiu as redes sociais do clube pedindo a volta dele. Eu achei um pouco desnecessário isso por momento. e o Flamengo vai ter a vida mais facilitada que um Santos totalmente modificado do que estava jogando ao longo do ano. A tendência é que o Serginho Chulapa continue no comando do Santos pelo menos para essa partida do Flamengo. Você falou do Botafogo, só para a gente fechar, o Botafogo confirmou que o Jefferson não vai estar em campo não só na partida da quinta-feira contra o Chapecoense, mas também no jogo contra o Internacional. Já era esperado. E agora o Saulo vai continuar na equipe titular nessas duas partidas porque o Gatito não se recuperou. Correto. E tipo, eu achei que ele foi muito bem contra o Flamengo. Perdendo um jogo de 2x0, tudo adverso, fez uma boa atuação, não complicou. Então, é a tendência agora ser titular enquanto o Gatito não volta. Isso aí. Fechamos por hoje, Mirosmar? Correto. Com essas informações encerramos aqui a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Sales. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 59 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, planeja projeto para tratamento de esgoto na Zona Oeste. Programa Le Bon Presente chega às ruas do bairro em agosto. Entrada de turistas no Brasil cresce 8% este ano. Número de indenizações pagas às vítimas de acidentes de trânsito registra uma queda no primeiro semestre. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda caçar acesso à informação de ex-diretores da CIA e do FBI. União Europeia planeja pagar 6 mil euros por cada refugiado acolhido. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares e Ivânia Barbosa. Reportagens Marquesan Araújo. Cíntia Moreira. Sara Rodrigues. Estorne Júnior. E Mirosmar Salles. Redação Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir programa Analisando os Fatos. Lohane Alvim.